O bichinho ainda é bem pequeno? É, pequeno. Vamos botar. Por cima que ele se condenha. Vamos ver que ele não é? Não é. Vamos ver o teu medidor lá em casa, o bichinho ainda ligado é condenado, não sei se eu não, por isso que eu tenho leio. Mas vamos botar pra ver. Ele me mostrou uma caixa também, assim daquela, até eu vi, minha amiz da mãe não vi a caixa assim, mas não é? Não, não é? Vamos lá.